E aí galera, tá rolando mais um Combo Fala Mais Joga aqui na sua Play TV Hoje eu tenho a honra de receber o Rossi aqui, fundador do Pavilhão 9 Que tá lançando o primeiro disco solo da carreira, né bicho? Exatamente, prazer aí tá de volta A hora é agora, né? A hora é agora, obrigado aí pelo convite O maior prazer tá aqui nesse videogame falando do álbum novo Animal, cara, o prazer é todo nosso, bicho Velho, fala um pouquinho desse primeiro álbum aí Como é que foi a recepção dos fãs? A hora é agora? Pois é, a recepção foi boa, galera Alguns fãs do Pavilhão 9, né? Gostariam que fosse o disco meio parecido com o Pavilhão Que é mais rock, mais hardcore, assim, né? Mas esse disco é um trabalho diferente Que eu gostaria de ter feito na carreira solo Tem influência mais ligada com os beats eletrônicos De rap, assim, mais hip-hop mesmo o disco, né? Mas as letras ainda continuam com o contexto social Não abandonei Mas é um trabalho diferente, é mais atual, né? As batidas mais ligadas ao trap, music, algumas coisas, né? Uma produção do Mr. Bomba, enfim Tá bem legal esse projeto novo, tô curtindo E era um sonho É um sonho que eu já tinha há um tempo, né? Porque vários outros rappers lançaram discos, solos Na frente tinham suas bandas Mas, olha lá Caramba, bicho! Tinham suas bandas e aí E depois vieram com carreira solo E aí, finalmente, agora eu consegui Junto com a Lupe Play Discos, que é a gravadora Lançar esse CD aí Muito louco, você estava falando dos fãs do Pavilhão Ainda tem isso, então, bicho? Os caras pedindo alguma coisa mais próxima do Pavilhão? É, muita gente... Aqui é o X aí, viu, Rássio? É, sou eu que... Então, ó A galera cobra, né? Cobra, né, bicho? Mas, assim, a galera tem recebido muito bem o CD Os fãs antigos do Pavilhão 9 também estão curtindo Também recebido, né, velho? Mas, realmente, o CD A galera mais jovem mesmo O pessoal mais novo Da nova escola aí Tanto do Street Style Do Urbano Air Do Hip Hop Estão curtindo mais E eu acho que o mercado está propício para isso agora O mercado está bem... A galera está gostando bastante de Rap, né? Consumindo bastante Então, eu acho que é um momento bom A hora é agora, como diz o CD É, animal, velho Bom, o CD ali são dois terços de Rap mesmo Mas as influências, você estava falando Passa pelo Soul, né? Passa pelo Funk dos anos 70 também, né, bicho? É, tem uma faixa, tem uma faixa no CD Foi produzida pelo Kinkas Esse CD é um CD de produção coletiva, né? São vários produtores no CD Putz, isso é muito legal E tem uma faixa que tem uma influência bem funk Aliás, duas faixas Uma chama Altos e Baixos E a outra chama Hora e Agora Pode crer Que tem uma influência mais funk Assim, os grooves de funk dos anos 70, né? Não esse funk, né? Não esse funk aí, nada contra Mas tem influência de trap music Ligado mais às batidas Que estão rolando agora lá Nos Estados Unidos, Europa, né? Então tem produção do lounge Só estou tomando um pau no videogame Pois é Sempre, né? Eu sou muito ruim, bicho, nesses jogos de luta Eu também faz tempo que não jogo esse Tá vendo? Esse é antigão, esse jogo aqui Street Fighter vs Tekken Cara, e essas referências são mais da gringa, então? Então, aí tem Tive referências do Mike Miller Pra fazer as produções Tem produção do Bomba Do Mr. Bomba Do SP Funk Produção do Kinkas Como eu estava falando agora há pouco Tem produção do lounge Do Tropkilla, né? Então, produção coletiva Vários produtores E várias influências, né? Essas influências mais ligadas Às batidas eletrônicas mesmo Que eu gosto bastante E que no pavilhão Pavilhão 9 Muitas vezes A gente tentava misturar Mas o que prevalecia mais Era os instrumentos Era a banda O hardcore E tal E bem Um pouco diferente Do pavilhão 9 mesmo Muito louco Legal tomar Outra estrada também Às vezes precisa na carreira Exatamente Não, aí é fácil Ficar na zona de conforto Muita gente Às vezes Prefere Cantar E Nossa Esse golpe Esse golpe é bom, né? Muita gente Às vezes Prefere ficar na zona de conforto Porque já Já é mais fácil Você trabalhar Então eu sou um pouco Inquieto Nesse sentido E queria fazer Algo mais novo E levar Colabadas novas Produções novas Designer também Uma coisa que Eu dei muito Levei muito em conta Nesse CD Porque eu acho Que a capa Fala muito com a música Os dois se comunicam juntos Muito louco É uma boa Eu já até mostrar Cara A gente vai falar Depois da capa Mas ó Tá aqui ó A hora é agora A hora é agora Designer do Alex Alexei E aí tem uma viagem Meio ficção científica Muito massa Uma referência apocalíptica É meio apocalíptico Cara Falando ainda da produção Você citou esse trabalho De produção coletiva E o disco demorou um tempão A ficar pronto Uns 5 anos Mais ou menos Exatamente Uns 6 anos Tem a ver com essa produção coletiva É mais difícil De organizar Um disco Fazendo a produção Com vários caras Eu achei até mais fácil Você achou mais fácil Mais fácil Devido a internet Tem uma produção Do Mad Cuts Que é um cara lá de Portugal Um produtor muito bom De Portugal E a gente se comunicou Houve internet Eu mandava as referências E eles me mandavam A batida Mais ou menos Como eu imaginava Como eu pedia Então foi Até que foi rápido Eu gravei de forma rápida Gravei em um ano Esse CD Mas é um trabalho Que eu já venho aí Transcendendo Trabalhando as experiências Musicais diferentes Desde a época do pavilhão Como ia ser Como ia fazer Esse disco Então demorei Essas ideias Estão sendo maturadas Desde o pavilhão mesmo Exatamente Exatamente Que louco Imagina 20 anos atrás Você ter que trabalhar Com um gringo Não teria a menor possibilidade De o gringo Te mandar As batidas Já de lá Muito louco Pois é A internet facilitou isso E tem muitos beatmakers No mundo Produzindo Bem pra caramba E aí O Mad Cuts Foi assim Encontrei ele Na internet E a gente começou Bater vários papos Conversar de várias referências E eu achei o trabalho Dele muito interessante E aí convidei ele Pra participar do CD Tem três produções Dele no disco Animal Que ficou muito dez Assim Sou suspeito a dizer O Ross Bom O disco está saindo Pela Loop Como é o nome Da produtora Loop Play Discos Gravadora É um gravador Independente Nova Loop Play Discos Tem uma base Lá na Europa Na França Lion E uma base Aqui em São Paulo E a ideia É fazer conexão Com os artistas De lá E vice-versa Que louco Aqui em São Paulo Por exemplo Você já pode encontrar Na Livraria Cultura A gente começou A distribuir Agora Fazendo mídia Divulgando o CD Que faz dois meses Que a gente lançou Então você encontra O CD na Livraria Cultura Em algumas unidades E na galeria ali Do hip hop Da galeria Do rock Ali 24 de maio Em algumas lojas Você já encontra É louco O CD Livraria Cultura Pela internet Cara Não estou conseguindo Encontrar os golpes Aqui Você está É difícil É difícil Falar e jogar Ao mesmo tempo Exatamente Cara Falando ainda Sobre o disco Ele ia ter outro nome Cara No começo Ia se chamar Escola da Vida É A priori Que assim Desde Antes desse CD Eu vim Pegando Várias experiências Como ia ser O CD O título Aí o primeiro título Que surgiu Foi Escola da Vida Aí eu lancei Um EP Aí de lá pra cá Lancei Três singles E aí Só agora Eu consegui lançar O álbum cheio Mesmo Com 11 faixas Que louco E esses singles Estão no álbum Não Não estão no álbum Porque o tempo Foi passando As ideias foram mudando Eu falei Quero só música inédita Mesmo no CD A galera já conhece Os singles Já está tudo Na internet Inclusive Tanto o álbum Quanto esses singles Que eu acabei de comentar E aí Eu acho que Só agora Consegui realmente Lançar o CD Cheio mesmo O álbum Porque o álbum Acho que define Mais ou menos A sua ideia Tudo que você imagina De um CD inteiro E o single não Às vezes Você lança um single Uma música sozinha A galera fica imaginando Como que seria O álbum Como que seria Fica tentando imaginar E eu perdi de novo Esse álbum E cara Eu perdi de novo Nesses cinco anos De produção Mudou muita coisa Falando em Nas suas referências Na composição Na produção Desse disco Sim Naturalmente Eu trago a bagagem Do Pavilhão 9 De toda a história Que a gente Construiu juntos E a tecnologia Agora Eu acho que está Mais acessível Hoje é fácil Se você tem Um home studio Na tua casa E fazer uma produção Bacana E A internet Aproximou Os produtores Os beatmakers Os músicos Mesmo Para Para facilitar Essa produção E o mercado Mudou em si Dos anos 90 Para cá Eu sou dos anos 90 Mudou um pouco Mudou pra caramba O público A maneira de se fazer música A maneira de se apresentar A música Antes Não tinha internet Era o CD E o vinil Agora Agora ficou muito melhor Mais rápido É mesmo Você considera Muito melhor Rossi? Eu considero Muito melhor Tem o lado ruim Da internet Tem o seu lado legal E tem o lado péssimo Também Porque Um CD custa caro Você ir até o estúdio Produzir E as vezes Você não receber Esse retorno É um pouco Desvantajoso Mas Desvantagem Mas eu acho que Vamos se apegar Pelo lado bom Da coisa Pode crer E cara O nome A hora é agora Tem uma hashtag Ali na frente A gente falando Internet Essa é a referência Pois é Brincando A internet Está tão Essa linguagem De internet Está tão presente Em tudo Em e-mails Em posts Eu falei Por que não Usar isso Já diretamente No encarte Do disco Aí eu coloquei A hashtag Do título Do disco A hora é agora Hashtag A hora é agora É E quem Quem tiver ouvindo Já vai colocar Ali no Facebook No Twitter Já com a hashtag Já vira um viral Já vira um viral E eu tenho Usado isso Bastante Em tudo No site É muito importante No encarte Do CD Eu estou perdendo Estou perdendo Eu sou profissional Agora que o cara Está ganhando A hora que eu comecei Perdendo Eu falo Que eu sou muito ruim Agora que eu estou ganhando Eu sou profissional Aqui nisso Rossi Outra coisa que eu li Muito louco Você está falando Dessas influências Todas Desse balaio de influências Uma delas É um disco do Titãs De 91 Pois é O disco do Titãs Pois é O disco do Titãs Tudo ao mesmo tempo agora Tudo ao mesmo tempo agora Que influenciou o título Do CD também Assim como a música Do Geraldo Vandré O XM Então é um trecho da música Que fala Vem e vamos embora Que esperar Não é saber Quem sabe faz a hora E não espera acontecer Isso Esse começo De ideias Foi bem antes Até das manifestações E tal Que aconteceram em São Paulo Sim Do povo ir às ruas E começar a manifestar As suas vontades E aí eu já estava Com agonia De saber Como que eu ia fazer Isso tudo Como que ia ser As letras do disco E aí começou Com o título do disco Aí veio essa música Do Titãs Que eu acho Que tem tudo a ver Que massa Essa música Do Geraldo Vandré Exato Muito louco Começou com o título Aí depois veio Vindo as letras E aí conseguimos aí O resultado final Do CD Animal Gente Vamos fazer um rápido intervalo Volto daqui a pouco Com mais Rossi Falando sobre O seu primeiro disco solo Agora ele vai aproveitar Para me dar umas porradas Fica aí Sacanagem Estamos de volta Com o combo Fala mais joga Agora aquele momento nervoso Meu Deus do céu Sempre tem Palmeiras e Corinthians Aqui FIFA 14 É tenso É tenso É você saindo O clássico O clássico dos clássicos O clássico dos clássicos A última vez Eu tomei uma surra Hoje espero que não Rossi Falando do disco Falando dessas parcerias Que você falou com os produtores E outros parceiros Cara DJs Parceiros de composição Tem também Tem Nesse trabalho A captação inteira Foi feita No Find Music Com o DJ B Que foi o grande escudeiro Desse CD Que fez toda a captação De voz e tal Também produziu Uma faixa Chamada Não desista do sonho E eu não posso desistir Desse sonho aqui Desse sonho aqui Mas Desse sonho De vencer Essa partida É exato E E aí Agora eu to tocando Com o DJ Rafa Que tá me acompanhando Nos shows Na turnê E sempre ligado Com os DJs Com os Beatmakers Que tem tudo a ver DJ e Beatmaker Tá bem presente Nesse CD E devem ter vários parceiros Os DJs Na sua carreira Tem vários parceiros A galera inclusive Uau Defendo Cássio Os DJs Eles fazem Uma presença Muito grande Na carreira Na maioria Dos raps Porque eles Tocam o som Na pista E tem uma faixa Do meu CD Desse CD novo Cássio Cássio seguro Você tá esperto Tem uma faixa Desse CD novo Que já tá na mão Dos DJs Que é a Não estressa Que tem uma batida Bem pista mesmo Bem pra cima Que louco Mas e aí E daí eles fazem Uns remixes Também Ainda não tem remixes Eu tô pretendendo Soltar a voz capela Da nossa carro-chefe Que chama Tempo Bom Da música Tempo Bom Pra os DJs Que tão aí Que tem vários DJs produzindo Vamos ver Dão Vários caras produzindo E a gente Pretende soltar A capela Na mão de alguns DJs Pra virar algum remix O melhor remix A gente vai postar E a gente tem essa ideia Pra frente Logo mais Massa É bom É bom citar o primeiro single Tempo Bom Porque a gente vai falar dele Fala um pouquinho Do Tempo Bom O que a música fala Diz que tem um clipe Saindo no forno Pois é A gente tá Já rodamos duas diárias Desse videoclipe A música Tempo Bom É a carro-chefe Desse CD Aí A hora é agora A hora é agora Timão Sai daqui Sai daqui Perigo E aí Pretendemos lançar Esse clipe No final de abril Acredito E aí A música fala Desse novo momento Que o tempo tá bom agora Que a gente precisa aproveitar E que Muita coisa que a gente plantou Lá atrás Agora a gente vai colher E tal Pretende colher Porque Agora tá mais acessível O hip hop Falando Especificamente Do gênero Da cena hip hop Então eu acho que agora É um momento bom E é disso que a fala a música Fala um pouco da minha trajetória Também Dessa linha do tempo Dos anos 90 Até chegar a esse momento novo E bola pra frente E bola pra frente Cara Quem que é o diretor do clipe O diretor do clipe É a Josi E o Rafael Da produtora A Pé Produções Que é uma produtora nova E eles Curtiram bastante a música Vieram com a ideia Com o roteiro legal E eu achei interessante A gente Como eu disse Fizemos duas diárias E aí eu não posso contar muito Tem assim Tá na surpresa Vou contar um pouco só Tem um carro slow rider E tal No clipe Tem estrada Sai Palmeira Sai Palmeira Onde ele foi gravado? A gente gravou uma parte Na Moca Em um bairro No bairro Um trecho lá na Moca Numa hamburgueria Retro Assim Meio retro Zona Anos 60 Legal Anos 60 Bicho Esse single Ele foi lançado Muito próximo Da morte do Champignon Que era seu parceiro Antes disso Rolou uma homenagem Pra ele Na verdade O Chorão A gente Foi da mesma geração O D2 Planet Ramp A mesma geração Pavilhão O Palmeiras Tá atacando o Cássio O Palmeiras Ah não Bicho Aí não pode Aí Tá vendo Enfim A gente Enfim Eu fiquei muito triste Com o que aconteceu Com o Chorão E até com o Champignon Inclusive Antes do disco Eu tinha convidado O Chorão Pra participar Do disco Ele tinha topado Só que era difícil Encontrar o Chorão E aí Assim Como a música Fala de tempo bom Desse novo momento Vários amigos Que se foram Esse é um novo momento E aí Eu achei que Seria bacana Eu fazer uma homenagem Pra ele Que era o meu amigo Que a gente Conviveu bastante tempo Junto E Que me tocou bastante Eu achei que Seria bacana Fazer uma homenagem Pro cara Lançar o single Porque a música Também tem uma V A letra Fala bastante Dessas Desses Momentos Da vida Fala bastante Da vida E aí O single Fiz uma homenagem A ele E aí Postei no Facebook E acabou Virando Saiu bastante Jornais Assim Bastante gente Replicou Achou interessante Gostou da música Enfim Galvez Você estava falando Dessa geração De você De Charlie Brown Planet Ramp Pavilhão E muitos Desses personagens Dessa geração Tem trabalho Olha o gol do Palmeiras É agora Meu Deus Faz esse gol Faz esse gol Puta cara Que coisa horrorosa Sério Eu estou muito ruim Que droga O Rossi até O Rossi até calou Depois desse Nossa Passou pro pé Dessa perdida feia Cara E muitos deles Tem carreira solo O D2 O Benegão Jorge do Peixe Da Nação Dak Allen Que era do Planet Ramp Era o seu momento Mesmo Cara Agora Eu acredito Que eu demorei Até um pouco Demorou até um pouco Eles fizeram antes Eles saíram na frente Assim Eu sempre ficava Com aquilo Mas é que cada um Tem seu momento Vai Palmeiras Não é o meu Manto do Palmeiras Desse caso Então assim Eu achava que Eu achava que Um dia Ou uma hora Eu ia também Fazer um CD solo E impor as minhas ideias E tudo Também aparece na hora certa Na hora certa Não Cássio Ah meu velho Também bicho Não dá cara O Cássio é velho Genial Parabéns Cássio Goleiraço Diga lá Tá trabalhando bastante Hoje no Corinthians Porra Tô transpirando aqui Já meu irmão Parmeira e Corinthians Até seu gol Aquele gol de cabeça Bem Parmeira mesmo É isso aí gente Palmeirenses Não me crucifiquem mais Ele esperou só pro final Esperou só pro final Essa Foi que você tava falando Da carreira solo Nesse momento Bom cara É um momento novo agora Tô curtindo esse momento E Claro Nunca esquecendo da história Que eu tive com o pavilhão A galera Como eu disse O público Mais jovem Tá gostando O público Que também Já era do pavilhão Tá curtindo bastante Esse momento novo E pô Teve uma recepção Muito boa O CD Muita gente comentou Replicou Postou Compartilhou Nas redes sociais Lembrando que o CD Tá nas redes sociais Também No Facebook No Twitter Muito fácil de achar Você vai lá no Google Clica lá E já é Hashtag A hora é agora Você vai achar No facinho Bom Acabou o primeiro tempo Aqui Cara Falando do pavilhão E os parceiros De pavilhão Como é que Como é que tá A relação Como é que tá Tudo bem Muita gente pergunta Morra Mas vocês brigaram Então o que aconteceu Que a banda parou Sem entender Não A gente super amigo A galera Também recebeu Super bem o CD Cada um tá fazendo Suas coisas agora O Marinho Tá com a barbearia dele Cada um da banda Tá tocando Seus negócios Né O Munari Tem o estúdio dele O Marcelo Munari Guitarrista O Fernandão Tem as bandas A banda de hardcore Dele Que toca em vários lugares E eu falei Ah vou Acho que o momento É agora De lançar o CD solo E tudo Animal Pelo mercado Pelo público Por tudo que tá acontecendo Pô e vocês com o pavilhão Fizeram um show No Lua Palousa Recentemente E ali anunciaram Uma volta É realmente o Lua Palousa Fez o convite Aí a gente tinha comentado Que ia lançar um single Saiu até na imprensa E esse single não saiu E aí o pavilhão Fez alguns shows E ficou por aí mesmo Fez alguns shows Depois do Lola É exatamente Fizemos alguns shows Depois do Lola Palousa E tem cara E tem a chance Fizemos E a galera cobra E a galera cobra também Pô então pô Os caras não estão brigados E pô Não 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 estão brigados Pelo amor de Deus Cara Falando dessas diferenças A gente tava falando Dessa produção agora sua E da produção dos anos 90 20 anos atrás Quais são as grandes diferenças Assim cara Desses dois momentos Pra você ver Aí eu acho que é o quadrado O quadrado É Daquela Aquela bica Ou é o bola Acho que é o bola Não, o quadrado O Ô louco Olha o lançamento do cara Diga lá Alexandre Pato Quase fez o meu Diga lá Rossi As diferenças tecnológicas mesmo Na produção Tecnológica e até mesmo de banda Por exemplo Nos anos 90 Tinha mais variedades de bandas E tal Tinha sons diferentes Cada banda tinha o seu perfil Hoje eu acho um pouco assim Tudo meio parecido Tem bastante coisa boa E tudo Bastante galera lançando sons Diferentes É que muita gente tem acesso Pode produzir né cara Mas também tem um monte de coisa ruim Então aí Devido a velocidade da internet Sai bastante coisa pasteurizada Bastante pastel né Porque a galera sente a necessidade De fazer algo rápido E as vezes acaba fazendo Algo que não tem uma produção tão legal E acaba saindo meio Mambembe né Como diria né E aí Vamos fechar aqui Cássio Pô Rossi Infelizmente o Combo Fala Mais Jogas de hoje Está terminando Já acabou Corinthians perdendo de 1x0 Parmeirinha conseguindo fazer 1x0 Desculpa aí nação corintiana Nação fiel Parmeirinha conseguindo fazer 1x0 no Corinthians Cara eu queria que você falasse Eu queria que você falasse o seu site oficial Se tem o Facebook Twitter Para a galera Ficar por dentro da sua carreira solo O site a gente ainda Está em breve no ar Mas tem o Facebook Que é Facebook.com Barra Rossi Rossi é R-H-O-S-S-I Barra Rap E como eu disse É fácil de achar lá no Google Você deu um Google Rossi Hashtag A hora é agora Você vai encontrar Tudo lá Instagram Twitter Maravilha cara Bom Os endereços estão aí na tela Os endereços estão aí na tela Está fácil para você O Combo Fala Mais Jogas de hoje Fica por aqui Rossi Valeu aí Obrigadão aí Até a próxima Até a próxima aí Valeu Um beijo para vocês Valeu Valeu